Aí galera do JG Notícias, a gente tá aqui agora nesse exato momento, já são 13 horas e 13 minutos, nós estamos aqui viajando junto com a galera da Escolinha Dias de Craques. A gente tá aqui agora com o técnico Marcelo Dias, professor, a gente tá também aí com a Silvinha, vice-presidente da Escolinha, Luiz Domar, e o Marinho, que também é integrante dessa equipe, que juntos aqui a gente tá lutando para, em busca de mais uma vitória, mais uma conquista, essa que vai trazer para o Joaquim Gomes o marco na história do esporte. E a gente vai conversar aqui agora, vai ter um papo aqui com o Marcelo. O Marcelo tá aí, é um momento histórico, não somente para a Escolinha, mas também para a população Joaquim Gomes. A gente queria saber como é que bate o seu coração nesse momento. A gente tá bastante feliz, né? É um trabalho que ele já, como você, o JG já acompanha, toda a população do Joaquim Gomes acompanha o nosso trabalho, é um trabalho difícil, mas a gente fica alegre com esses momentos, com essas conquistas que vem acontecendo na vida desses garotos. E agora não é diferente, uma conquista a nível nacional, né? Já que essa conquista, ela tava vindo a nível estadual, mas agora ela veio a nível nacional, e com certeza a gente está, esses garotos estão preparados para representar bem o estado de Alagoas e o nosso município. Muito bem, Marcelo, a gente tá aqui, o pessoal tá indo em direção ao Aelfortes, o Mitro Palmares, onde de lá, a partir das 16 horas, a Escolinha, elas vão embarcar para a capital paulista, onde enfrentarão amanhã, participando da Coca-Cola em nível nacional, da competição onde, dependendo do resultado, Marcelo, vocês se classificam entre os 16 e já ficam aptos para disputar no domingo, né? Eu queria que você contasse pra gente aqui como vai ser esse desempenho, como tem que ser o desempenho da Escolinha lá em São Paulo. Na verdade, ela começa com a competição a nível local, né? Que foi a etapa alagosto, e agora a nível nacional, que é o representante dos 27 estados da federação, né, do Brasil, dos 27 estados, com mais 5 convidados, né, em forma de 32 equipes. E a forma, ela é, como se diz no futebol, é mata-mata. Então, ou ganhar ou ganhar. E esse jogo, ele vai acontecer amanhã, a gente ainda não sabemos o horário, né, mas com certeza, a gente quando chegar em São Paulo, né, vai ter uma reunião com o pessoal da equipe da Coca-Cola, que está promovendo a competição a nível local, que é o estado de São Paulo, e eles vão passar essa tabela e falar o local de jogo. Mas aí, os meninos estão conscientes disso, nós, da comissão, estamos conscientes também que não vamos escolher local de jogo. A gente está preparado para que, aonde venha a ser o jogo, a gente está apto a jogar, e com certeza, com fé em Deus, conseguir esses três pontos, né? E, consequentemente, conseguindo um resultado positivo domingo, também, está em outro jogo, né, e conseguindo também esse resultado positivo a semifinal, mas... A gente retorna, a gente retorna na segunda-feira, vencendo os dois jogos, a gente retorna na segunda-feira, e iremos na sexta-feira próxima para o Rio de Janeiro, quando é a final, a segunda-feira final. Irmão Mar, você como uma pessoa experiente, uma pessoa que tem se dedicar apaixonado desde muito cedo, no esporte de Joaquim Gomes, muito embora as oportunidades não foram como essa, de ver aqui uma equipe de 16 atletas viajando para São Paulo representar o município. Mas aí, qual a sua expectativa com relação a esses dois jogos? É o seguinte, pelo que a gente vê o preparo e a força de vontade, eu creio que, claro, vai ser fácil, até porque São Paulo é uma capital muito grande, até porque é a maior capital do nosso país. A gente sabe que o futebol hoje, ele tem um patamar de melhor elevação profissional, mas a gente vê pelos meninos que estão aí dedicados e a força de vontade deles, eu creio que não vai fazer medo nenhum, a gente vai chegar lá e enfrentar igual para igual. Para trazer a vitória para o município e, consequentemente, para o Cadela Rua. E se eu vim entrar e você, como sempre diz aqui o Marcelo, a sua esposa, uma guerreira. Qual é que bate o coração da Silvinha em ver agora essa equipe, você mesmo viajando, em busca de um título que é um sonho para toda a população dos faquivores? Ah, eu estou aqui muito feliz, quero agradecer a Deus por esse momento, porque esse é um momento lindo, que é a nossa vida. e quero dizer que nós vamos em busca da vitória e creio que vamos ganhar, porque esses meninos estão preparados, o professor Marcelo Dias é um guerreiro, como sempre, ele dedicado, e eu creio que vamos ganhar, estamos indo em busca da vitória, e creio que Deus vai nos dar vitória, porque o cliente é fiel a Deus, Deus é fiel ao cliente. e eu creio que vamos ter vitória, e quero agradecer por vocês de estar aqui conosco, sempre estão presente conosco, e quero agradecer mais uma vez. Obrigada. Bem, Silvinha, a gente está aí batendo esse papo aqui, já estamos nos aproximando aqui, da entrada aqui de União, daqui a pouco chegando aí, e Messias está, e o Marinho não gosta muito de falar não, mas a gente vai continuar conversando aqui. Lindomar, você falou aqui que dependendo do resultado, a gente vai estar viajando para Rio de Janeiro, então muita gente fica na expectativa de saber depois de Rio de Janeiro, como é que a gente fica, a gente tem ainda, segundo o Marcelo, a infância de um outro sonho, eu queria que você contasse aí para o pessoal ficar sabendo. Não, eu acho o seguinte, hoje, os meninos, o Marcelo fez um, lapidou esse menino de uma forma, e eu creio que, ele se encontrou em uma situação que alguns deles, talvez não voltem. Hoje a gente, o Marcelo recebeu várias ligações, de olheiros, de grandes times, que vai estar presente lá, visando o futebol justamente nesse menino, porque ele é do Nordeste, apesar de que ele é um pouco esquecido, mas a maioria dos grandes jogadores, ele vem para o Nordeste, e se forma em parte do Sul. Hoje, eu creio que o Joaquim Gomes, através de uma série, que fez essas crianças lá, hoje onde está, eles vão representar muito bem, e talvez ele não volte para a Jota do Gomes, porque o futebol dele, você vai ver, só acompanhando para o mundo dele, definir mesmo, como é esse menino. É como a Silvinha, que eu estava falando com ela ali agora há pouco, é persistente, ela quer passar uma persigência para esse menino, e quando está dentro de campo, eles brigam, eles acham, ele inveja a camisa, eles querem vencer, ele não vai lá para brincar, ele vai lá para vencer, e isso, a Silvinha passou, para o menino isso, e eles entram para vencer mesmo. Muito bem, então vamos torcer aí, quem for, o Joaquim Gomes, com certeza, deve estar com o coração batendo, forte, a gente viu aí, foi emocionante até a saída, ter que sair da cidade do Gomes, é muito lindo, ver as pessoas torcendo, acreditando, confiando, então, a gente aqui do site JG do Gomes, também dedica muito aqui, que essa conquista, chegue ao município, e ao estado de Alagoas, Marcelo, mais algumas informações? Não é nada, lembrando que, esse trabalho, ele não é só meu, é um trabalho, de minha equipe, é um grupo, conversar com os pais, porque a gente somos comandantes, eu, Lindomar, Silvinha, o Marinho, o Paulo, não está aqui com a gente, mas o coração dele vai estar aqui, torcendo, já nos ligou, desejando felicidade, sorte, e outras pessoas, os pais desses garotos, a Nilza, que é a esposa do Lindomar, também que sempre está, o Irlan, a esposa dele, enfim, a todos, porque, na verdade, eu sem esse povo, eu não sou ninguém, sem o JG, sem o 40 graus, sem o Daniel, do Carro do Som, sem o Júlio Fragoso, do Transporte, sem o pessoal, sem o pessoal que trabalha, no campo, para cuidar do gramado, então, do pequenininho ao grande, então, todos estão envolvidos nesse trabalho, porque o Marcelo, aqui sozinho, não vai para lugar nenhum, e, lembrando, que a conquista maior, é desses garotos, que a gente sabe da dificuldade, não é fácil, você acompanha, a dificuldade, o trabalho é árduo, a gente sabe que tem carência, nós vamos aqui, está falando que é maravilha, é feliz, procurar uma conquista, por estar em São Paulo, hoje, disputando a competição, no nosso nacional, mas pode melhorar, sem, esse apoio, total, sem as pessoas, estar participando com a gente, com o trabalho, mesmo assim, tem conquista, imagine, se todos, se o poder, chegar junto com a gente, a Câmara de Vereador, a sociedade em geral, ela chegar e participar desse trabalho, como é que ele vai ficar? Aí ele vai ficar mais forte, então, é isso que a gente espera, isso é só uma conquista, e mais, mais conquista vai acontecer, porque a conquista maior, é estar esses meninos hoje, fora, do caminho das drogas, do caminho da prostituição, do caminho errado, então, hoje, esses garotos, eles se sentem, pessoas, que, são vistas, pessoas hoje, eles estão levando o nome da cidade, com certeza, são os artistas da bola, hoje, esses garotos, eles estão no cenário nacional, como coisa boa, que isso, é, a coisa fundamental, do nosso trabalho, então, eu, como a Silvinha, como o Lindomar, que a gente está, é uma associação, né, hoje, a Dia de Cré, com o Joaquim Gomes, ela é uma associação, então, esse trabalho, ele vai continuar, agora que ele vai ficar forte, dependente de qualquer coisa, porque, o nosso bem maior, ficou também Joaquim Gomes, que é aquelas crianças, de 10, de 7, de 5 anos, então, a gente está trabalhando, essas crianças, para que no futuro, a gente venha disputar, um campeonato alagoano, disputar, é, um campeonato, de uma segunda divisão, de uma primeira divisão, e quem sabe, a gente disputar, uma Copa do Brasil, um campeonato brasileiro, por que não? A gente tem que sonhar, e, esse sonho, ele está, em nossos corações, a gente sempre se reúne, e fala, um dia, a escolinha, dia de crack, ela vai ser grande, e já está sendo, com essas conquistas, e com o apoio, da sociedade, ela vai ficar, mais suzada. Bem, Marcelo, a gente está aqui, vai, nós vamos agora, levar a câmera, até os atletas, que estão aqui, talvez um pouco denso, pela expectativa, bastante ansiosos, para esse momento único, na vida, de muitos desses, que estão aqui, eles vão participar, de uma competição, bastante importante, a gente está vendo aqui, acompanhando aqui, muitos até descansando, pessoas aqui, responsáveis por essa vitória, muito importante, a gente está vendo aí, o Domazinho, o Neto Rocha, o Wesley, o Lucas, são atletas, que desenrolaram bem, nessa competição, e fizeram com que, o, a escolinha, deus de craques, Joaquim Gomes, se destacasse, a essa esfera, então a gente está aqui, vai tentar conversar, com alguns deles, a gente sabe, se consegue aqui, já vê quem conversa, comigo, o Neto Rocha, o Neto Rocha está aí, uma expectativa enorme, a gente percebe aqui, o momento de vocês, é um momento único, é pela primeira vez, que vocês estão indo, a São Paulo, para representar o município, e em busca, de uma vitória, que é o mais importante, e aí, como é que bate o coração, como é que está aí, a energia positiva, com relação a esse momento? É, estou muito feliz, emocionado aqui, como todos os cantos, eu acho, deve estar, e, sem palavras, a gente vai lá, tentar buscar a vitória, ganhar jogos lá, para trazer a taça, sabe que não é fácil, não é, tu joga uma competição, como essa, não é fácil, mas aí, tem nas outras equipes, mas, a gente vai para conseguir, você acredita que, o Marcelo, o professor fez um bom trabalho? Tudo dá forte, a gente vem treinando, bastante, tá bom, temos, vem treinando, e a gente está aí, para, já esse nível aí, para jogar com tudo. Boa sorte, Neto, gente, espera que, o resultado seja positivo, o que mais, pode conversar com a gente, deixa eu ver aqui, Domazinho, Domazinho, aí, expectativa, você também, é uma das pessoas, responsáveis, por fazer, alguns gols, nessa competição, ainda, em nível estadual, certo? Então, qual a expectativa, será que vai conseguir, deixar um gol, lá na rede, e representar bem o município? Se Deus quiser, a gente prendeu para isso, chegar lá, mostrar o nosso trabalho, e trazer a taça, postar de alaguna, tudo. Muito bem, Domazinho, boa sorte para você, Wesley, Wesley, você é um dos destaques, da escolinha de indicar, que inclusive, já tem aí, recebido por Vitor, para deixar o município, você acredita, que vai fazer um bom papel, vai representar bem, João Gomes? Eu acredito, eu não estou jogando na mesma posição, mas, estou dando conta, estou jogando, aqui, está, conseguindo, é um grupo forte, ele vai chegar lá, e vai, conseguir as vitórias, Deus te abençoe. Muito bem, obrigado, Wesley, então, a gente está aqui, vem pessoal, nós estamos agora, se aproximando aqui, já a entrada, a gente vai vir aqui, mostrar aqui, a entrada de Maceió, a gente aqui, já está, se dirigindo até Maceió, a gente vai seguir, até o aeroporto internacional, o Zubi dos Palmares, onde lá, a equipe da escolinha, Dias de Crates, deve seguir, viagem, em um avião, para, essa competição, de grande importância, então, eu quero pedir aqui, o apoio do povo Joaquim Gomes, que todos possam, torcer junto, incentivar, a essa equipe, de 16 atletas, como a gente vê aí, também, a equipe de organização, a equipe da comissão técnica, esperando que, traga um resultado positivo, e que Joaquim Gomes, possa, por vários noticiários, do estado de Alagoas, com informações positivas, e, isso é o que mais importa, para a gente, nós vamos aqui, terminar, esse bate-papo, porque, nós vamos acompanhar agora, a chegada no aeroporto, e, logo em seguida, você vai ver, tudo o que aconteceu, nos bastidores da viagem, do pessoal da escolinha, Três de Crates, para São Paulo, em busca do título, da Copa Coca-Cola Nacional.